Chama Ana, chama Ana, 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 Ana é uma gareira safada aqui, que lá na minha rua, é um real, a palma da banana, Ana, Ana, é um real, olha o carro do Danananananananana, Danan! Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone, hein? Nananananananana, Nananana, o carro do Danone da beira aqui, maconheiro safado, maconheiro safado, olha o carro do Danone, Eita, tu pega direitinho na mangueira, hein? Ei, quer ir lá pra casa? Tem um cimicinho pra tu lá, pra tu pegar na mangueira, vem coparsa, olha o carro do Danone, o carro do Danone da beira aqui, nem é vencido e nem é roubado, olha o Danone, olha o Danone, olha o Danone, olha o carro do Danone, Mas o Socorro estava na lagoa, a espera do peixe pra pescar, nesse dia a festa não deu boa, chegou sete Socorro pra cinco... Eu estou assistindo até cascudo, comadre, movimento ruim da p***, dá-lhe meu coparsa louco, é nóis, tu é uma vida de rico da p***, né bicho, essa hora tu tá dormindo, essa hora tu tá dormindo, eita moça, peraí, desculpa, 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 a maquineta, cadê ela, hein? A maquineta do cartão que ficou em casa Mas isso não É sério, é sério, é sério, é sério Eu vim lembrar agora Eu vou levar o Danone, ô Jesus Terça-feira eu tô subindo aqui de novo Terça-feira Hoje que hora o senhor vem? De tarde, é de tarde, só vem de tarde Uhum Viu? Tá certo Olha o carro, Dona, ô Tilau Tilau é uma creche de menino do c***o, moleque, aí gosta de, de, de brincar, de brincar de menino Olha o carro, Dona, na, 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 na Tilau Porra, meu Puxa, mas vai te lascar, não vai morar dentro dos madros, pô, preocupado com barulho, é? E outra coisa, sai na rua assim, ó Isso é atentado, atentado violento ao pudor, viu? Tá com o espeitinho pra fora aí, ó Olha, vê que Lapa de peito Tá vencido essa porra aí, ó Tá vencido essa porra desse Danone aí, Danone velho Ih, agora botar o cachorro, ele salva o preço do cachorro Vou mandar a monete de quinha entrar dentro dessa c***o aí pra quebrar o c***o Olha que esse Danone tá vencido esse caralho Lapinha de peito da porra, viu? Ei, meu sangue, mamar no teu peito Olha a cabeça do cachorro aqui, ó Vai te lascar, porra Botou o cachorro, botou o cachorro O cachorro, ele tá latindo no teu caneco fresco Mané, foda, vê que poitinha Olha o carro do Danone, hein? Que Lapa de peito da p***o Ô, Tilau Eita, Tilau, meu Deus do céu Eu não gosto muito de vender a Tilau não Porque é fixo, só pode que é pra informação, mas não dá, velho Eu vou parar, eu tô esperando ele passar pra eu parar aqui, ó Eita, tem que ir de manga, tem que ir de manga, tem que ir de manga, hein? De manga do meu c***o Só tem de manga só, caralho Não sei qual é a manga ali Olha aí, Tilau Você é da máscara que tem, é cinco conto, viu? Tá ligado, né? Que você é outro mundo Ei, porra, meu pedaço, vencida, porra Vencida é a tabaca da sua mãe, seu filho de raparigado Tomar no seu c***o Seu frango safado A m***a do Jack O cachorro que tu quer vender? O cachorro que eu quero vender é o que entourou tua mãe, filho de c***o Olha o carro do Danão Nã Olha o carro Do Danão Olha o carro do Danão Olha o carro do Danão Ô Nel Nel Ô Nel O que é que os caras ficam dizendo que gostam muito do teu anel Ô carro do Danão, nem tá vendo aqui Nã, 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 nã Tá rindo de que, pô? Fecha os dedos, é bom Oxi De boa Tá largando já, é? Puxa, eu vou ali que eu vou furar Eu marquei com uma negra No motel Ei, você tá dizendo aí que o negócio do cara tá vencido? Vencido é a mãe desses filhos de rapariga Mas eles não disseram nada não Que ele é você O caba safado que tem aqui é você, rapaz Viu? O corno que tem aqui é você Não venha com essa c***o não Que eu não como não, viu? Não venha não Nossa, do lado do Nel Que de Nel Querendo queimar o filme de vocês Olha, vê? Com um corno safado desse Olha o carro do Danão Nã Vou ali, velho Emoções, olha Nel, de vez em quando Igual que ia andar na posição de dar o anel Nel Olha o outro, donzeta Vai arrumar a mulher Vai arrumar a mulher de respeito Frio safado Olha o carro do Danão Olha o carro do Danão Galego Galego Pega a bassora pra barrer esse rei, Galego Olha o carro do Danone, hein? Galego Galego Tá na hora de pegar a bassora E vir barrer esse rei, Galego Olha o carro do Danão Eu gosto assim O carro fica bem na esquina Pra gente fazer a volta É um c***o Eu gosto assim Quem bota o carro assim Olha o carro do Danão Olha o carro do Danone, hein? É nóis É nóis É nóis É nóis Se vai embora ou ficar comigo E vai me respeitar com o marido Pois desse jeito não estou aguentando Pó, 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 pó Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Vai entender o quanto Ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Pipoca, amendoim, torrada Eu peguei tua mãe Eu peguei tua mãe no carrinho Quebra E não Eita Olha o frango que vende galeto Aí é o frango que vende galeto Aí, pirraia Tu vende frango Ou vende galeto Hein? 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 É o... Ah, ah, ah É Tua mãe, filho Vai, filho Eu ia parar Não vou nem parar mais Me chamando Esse filho de sapato Vai, papai Filho Filho de rap Lapa de cor É isso não É almoço de sinal não Faz muito tempo E tá quebrado o sinal Tá quebrado Tá quebrado, hein? É